Esse vídeo tem o apoio de Silas Iluminação Iluminação de festas e eventos E Educandário Batista Educando para a vida A banda musical 15 de março fez nesta sexta-feira, dia 22, a sua apresentação dentro do projeto Canta Xangrande Fechando com um repertório especial, o evento Criado a partir da Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Aldir Blanc A apresentação especial contou com a participação dos cantores Silvio Costa e Maninho dos Teclados Foi um prazer para mim receber esse convite dessa orquestra maravilhosa, que é a Orquestra do 15 de março E eu estou muito honrado ao pedido do maestro Jailson Sob a regência do maestro Jailson Alves, a apresentação contou ainda com um repertório variado Com músicas eternizadas nas vozes de diversos artistas, como a Dilson Ramos Além disso, o tradicional frevo pernambucano marcou presença Já que o carnaval deste ano não será realizado em virtude da pandemia do novo coronavírus A maioria dos calculatoros de dados de diversos artistas, como a obtaining da pandemia do novo Sabeis, o primeiro sexo está em virtude da pandemia do novo E um erroço da pandemia do novo Eu me lembro que eu sou o mar Tomar um fio, caminhar um maço Vem se levantar e ser vida Tomar um salão ao verbo Vem se levantar e eu vim navegar Talvez a festa é a beijar Vem se levantar e ser vida Vem se levantar e ser vida Oh, 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 oh Vem se levantar e ser vida Oh, 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 oh Vem se levantar e ser vida 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 Oh, 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 oh Esse repertório, além de ser muito pra cima Ele é empolgante e ele me deixa Não só me deixa, como deixou também Eu creio, o pessoal em casa Assim suado, o pessoal com certeza Dançou na sala aí e interagiu com a gente Nosso repertório, a gente viu Aquela questão mais Brasil, né? Porque eu poderia ter lançado um repertório Assim, internacional, por exemplo Mas a gente tá chegando a uma época popular Uma época pernambucana Uma época de carnaval E nós, músicos, assim, um monte, né? Vive do carnaval Precisa do dinheiro que recebe no carnaval E esse ano não vai ter Infelizmente a gente não vai conseguir Levantar o nosso dinheirinho Mas ficamos em casa Quis proporcionar O nosso repertório de frevo Para lembrar os tempos de outrora Os carnavais passados E os que virão, se Deus quiser O projeto Canta Xangrande Teve início ainda na quarta-feira Reunindo cantores e músicos Xangrandenses Em apresentações transmitidas Pela internet Música 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 Música